A gente sempre fala de vitamina C, da importância da vitamina C, mas eu quero que você entenda uma coisa, principalmente você diabético, ou você que tem resistência insulínica, ou você que tem síndrome metabólica, tá todo mundo no mesmo pacote e você vai entender a questão da vitamina C aqui agora comigo. Vindo, indústria da saúde Brasil, e Brasil com Z. Você que é profissional da área da saúde ou quer se tornar um profissional da área da saúde, essa é a instituição que vai te ajudar a conquistar um espaço nesse seleto mercado. Exatamente isso. Você pode, a partir de agora, fazer um curso via ensino à distância, por computador, em qualquer lugar do Brasil ou até mesmo do mundo. Olha, a indústria da saúde do Brasil, ela tem alguns cursos que realmente valem a sua atenção. Doutorado em Naturopatia, via ensino à distância. Extensão Universitária em Fitoterapia, também na modalidade EAD. Extensão Universitária em Naturopatia, também via ensino à distância. Extensão Universitária em Orto Molecular, mais Talassoterapia. Tudo isso você pode acessar agora pelo site Indústria da Saúde Brasil, brasil.com.br. Acesse e tenha mais informações. Inclusive, esse é o WhatsApp que você pode entrar em contato agora, de domingo a domingo, a qualquer hora, para ter mais informações. Todas as pessoas que têm problema com hiperglicemia, com a glicemia alta, que já foi diagnosticado com diabetes, ou pré-diabético, ou ainda está começando a ter problema com a insulina, sendo que geralmente os médicos nem pedem o exame de insulina. Mas vamos lá. O pessoal tem problema com a hiperglicemia, glicemia alta. Come carboidrato, qualquer carboidrato, principalmente os carboidratos refinados, carboidratos simples, vai aumentar demais a sua glicemia. E quanto mais você tiver resistência insulínica, mais essa coisa vai aumentar, mais a sua glicose pode estar alta. Por isso que se usa os medicamentos aí da medicina tradicional para tentar minimizar os efeitos deletérios do diabetes. O que tem isso a ver com a vitamina C que você acabou de falar aqui no princípio do vídeo? Vamos lá. Se você não sabe, uma molécula de glicose, ela é descrita pela junção de 6 carbonos, 12 hidrogênios e 6 oxigênios. Ou seja, o carboidrato é carbono e água. Mas presta atenção na fórmula que eu estou descrevendo. Vamos lá. C6 carbono, 6 átomos de carbono. H12, são 12 átomos de hidrogênio e mais 6 átomos de oxigênio. Os 12 de hidrogênio mais os 6 de oxigênio é a água do carboidrato. Agora presta atenção no que eu acabei de falar para você e também na fórmula molecular da vitamina C. A vitamina C é 6 átomos de carbono, C6, 8 átomos de hidrogênio e 6 átomos de oxigênio. O que muda da glicose para a vitamina C é o hidrogênio. Na glicose você tem 12 hidrogênios e na vitamina C você tem 8 hidrogênios. Só isso que muda. E o que isso tem a ver com a hiperglicemia, com o diabetes? É que para botar esse tipo de molécula dentro da célula, você precisa da insulina. E se você tem resistência à insulina, você não coloca glicose dentro da célula direito. E do mesmo modo a vitamina C, porque a vitamina C é quase que idêntica à molécula de glicose. O mesmo receptor da glicose é o mesmo receptor da vitamina C. Então você vai ter problema. O diabético tem problema em colocar vitamina C dentro da célula por causa da insulina. Então, teoricamente, todo diabético, toda pessoa que tem resistência à insulina, ela tem também deficiência de vitamina C. Ela tem que tomar vitamina C em altas doses para compensar a grande perda que ela vai ter, porque isso não vai entrar na célula facilmente. E outra coisa, quando você come muito carboidrato e usa vitamina C ao mesmo tempo, a célula, ela dá preferência para a glicose. Então vai entrar primeiro a glicose, depois a vitamina C. Não adianta você tomar uma dose exagerada de vitamina C uma vez por dia. É melhor você fracionar ela ao longo do dia, justamente por causa da perda, essa meia-vida da vitamina C. Entendeu agora por que, então, diabéticos têm que se preocupar também com a vitamina C? Sabendo que déficit de vitamina C leva à doença cardíaca, pode ser esse um dos motivos que as pessoas que têm diabetes têm mais problemas relacionados também aos vasos sanguíneos. Conhecimento é muito importante, o modo como você lida com isso no dia a dia também é muito importante. Faça um curso de naturopatia da Faculdade Indústria da Saúde Brasil, que você vai aprender isso aqui e muito mais. E o mais prático disso tudo é que a naturopatia é uma profissão. Você vai estar colocando mais uma profissão no seu currículo acadêmico, podendo trabalhar na área da saúde natural, usando métodos naturais. São mais de 20 disciplinas dentro desse curso, com uma duração de dois anos. As aulas são online e ao vivo. No momento que você está assistindo a aula pelo seu computador, pelo seu tablet, pelo seu smartphone, é o mesmo momento que ela está sendo transmitida, ou seja, tempo real. Esse é um curso de extensão acadêmica, você não precisa ter graduação para você começar esse curso. Você vai ligar no telefone que está aqui embaixo do seu vídeo, que é o WhatsApp. Vai falar com o PHD, o doutor naturopata João Dapper, vai começar o seu curso o quanto antes, para que daqui a dois anos você já esteja aí com o seu certificado em mãos, podendo atuar na área da saúde natural como um profissional naturopata.